Para colheres a tua incoerência, se a transformas a oportunidade para a tua colher, e consciencializaste a tua incoerência, é fundamental nós desenvolvermos a nossa consciência interna. E quando digo consciência interna, é no exato momento, nós temos um olho esquerdo a olhar para o exterior e o olho direito a olhar para o nosso interior. Ou seja, nós temos de desenvolver a nossa atenção externa e a nossa intenção inteira e perceber o momento em que nós estamos, por exemplo, a ser atacados, perceber o que nós estamos a sentir. Como é que o nosso corpo se sente? Está a sentir tenso? Está a sentir desconforto na garganta? Está a sentir, emocionalmente, revolta, medo? Está a sentir ira, anúncio, desprezo? Quais são os pensamentos que alimentam todos estes estados emocionais? Ou seja, quando nós estamos numa situação específica, é importante nós tomarmos consciência de que é a nossa mente que interpreta sempre a situação de como está a correr o momento presente. É sempre a nossa mente que interpreta. E requer, de certa forma, um treino. Requer também purificares o teu interior para estar mais em alerta e para compreenderes melhor as tuas incoerências. Isso é um caminho. Tem de ser dado, tem de começar a ser dado. Essa é uma escolha pessoal. Em que eu começo a perceber que o meu corpo está aqui para me informar do meu interior. E que, mesmo numa situação de ataque, essa situação pode ter múltiplas interpretações. E que é importante perceber como é que nós nos sentimos mediante estes ataques. E perceber o prequê desses ataques acontecerem na nossa vida. Porque tudo que acontece na nossa vida só tem uma função. É para a aprendizagem. É para a aprendizagem de pior e é para a evolução da nossa consciência. E tudo que acontece na nossa vida e que nos causa desconforto. É importante perceber de que forma eu vivo essa incoerência. E é melhor essa incoerência ou descolificar as minhas incoerências. Estou agora ao cuidado a mim próprio. Em perceber em que parte da minha vida é que a minha mente se esclarece em todo o seu coração. E encontramos os conflitos de imunos finais e inconsciência ocultos. Porque há sempre um momento em que nós vivemos situações de stress. Por exemplo, imaginamos essa situação de ataque. Em que eu sou atacado, eu sou atacada. Porque é um padrão de ataque que eu recebo de parte do meu pai. Um padrão de ataque é recebo de parte da minha mãe. Ou da minha avó, da minha avó, da minha família. E perceber que o meu inconsciente vai colocar sempre nessas situações incoerentes. Porque é para dar oportunidade a mim próprio, de tomar a minha própria aprendizagem. Para tornar-me coerente e soltar-me desses padrões para não ser novamente atacado. Porque eu tenho a partir de repente o respeito a mim próprio. E que passe-me a respeitar-me próprio. Independentemente da minha história pessoal. Eu, é claro, que automaticamente o meu inconsciente me vai criar afinidades que consiga-me ser atacado. Ou seja, nós somos sempre os condutores do nosso sistema. do nosso destino. E as incoerências são formas de alertar-nos que nós não estamos a conduzir o nosso veículo. É... Alerta! Alerta! Porque tu não estás a controlar o teu destino. Cuidado! Estás a viver numa incoerência. Estás a sentir um desconforto. Estás a sentir uma dor. Estás a passar com uma doença. Estás a... Estás a sentir um desconforto. Estás a sentir um desconforto.